Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Graça e paz para os crentes. Amém? Bem, como vocês podem ver aqui atrás, hoje nós estamos iniciando uma série durante esse mês, e eu acho que vai até, se eu não me engano, começo de março, a gente vai explanar acerca da primeira carta de João, então eu já queria que você abrisse aí a sua Bíblia, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Cantarino, os visitantes sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus, a gente não vai cantar musiquinha, nem pedir para você ficar de pé, só se sinta abraçado no nome de Jesus, amém? Abra aí em primeira João. Bem, essa série a gente não está começando aqui, apenas aqui em Imperatriz, ela está sendo pregada nas nossas cinco igrejas, São Paulo, Rio, Juiz de Fora, Imperatriz e Londres, então, já deixo avisado que se algo falar ao seu coração e te confrontar, não tem nada a ver com você, tem a ver com a mensagem que Deus está falando, a gente não é, se você está há algum tempo aqui, você sabe que a gente não é de indireta, a gente tem que falar, falar logo, então é uma mensagem que está sendo pregada em todas as igrejas, e ela está sendo, esse esboço de hoje foi feito pelo Ale, e está sendo pregado por todos nós hoje, felizes? Bem, como vocês sabem, nós somos uma comunidade joanina, isso quer dizer que a gente é apaixonado pelo livro de João, e João ele serve como base para, quase tudo que nós somos, ou tudo que nós somos, é a carta que a gente mais se identifica, que é o discípulo amado que a gente mais ama, mais se identifica, então, tenho certeza que isso aqui vai, de alguma maneira, ferir o nosso coração, e vai nos levar a um lugar mais profundo em Deus, amém? Feche seus olhos, eu queria orar mais uma vez, nunca é demais, mas eu não queria orar por você, eu queria orar com você, então eu já queria que você começasse a abrir a sua boca, você se apresentar diante de Deus, você começar a se expor a Palavra de Deus, ao Espírito de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, e também vai se mover, destravar em nós, Pai, no nome do Seu Filho Jesus, que nós nos apresentamos diante do trono da graça, nós nos aconchegamos, Deus, em lugares celestiais agora, Pai, juntos, nós entramos pela porta aberta que está no céu, e nós tomamos lugar diante do Seu trono, Pai, Deus, nós clamamos pela intervenção do Seu Espírito em nós agora, clamamos, Deus, por um ambiente, anjos de Deus, Espírito de Deus, cria um ambiente aqui, onde a Sua Palavra, ela se torna viva, eficaz, a Sua Palavra se torne poderosa, Deus, como uma só igreja, nós oramos agora, viva a Tua Palavra, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso corpo, Deus, cria afetos no nosso coração, pela Sua Palavra, cria afetos, Deus, no nosso coração, pela Sua mensagem, Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, nos leve aos lugares profundos em Deus, nós que muitas vezes somos rasos em relacionamento, nós clamamos para que o Senhor intervenha essa noite, vire uma chave em nossos corações, nós oramos para que a Sua luz brilhe agora em nós, Espírito de sabedoria e revelação, brilhe a Sua luz em nós, iluminando os nossos olhos, para que nós possamos ver, exponha os nossos corações, muda os nossos corações, Deus, nós temos pontos cegos que, sem a ajuda da Tua Palavra, nós não conseguimos enxergar perebas em nós, deficiências, defeitos em nós, então, Deus, que a Tua Palavra nos ilumine, ela nos aproxime de Ti, Espírito de Deus, nós te amamos, obrigado, Espírito Santo, Queria que você começasse a falar com Deus agora, eu sinto o Espírito Santo já se movendo nesse ambiente, então, interaja com Ele, interaja com o Espírito Santo nesse momento, Temor e telemor, Espírito de Deus, nós recebemos a Sua presença, nós recebemos o Seu repouso, o Seu toque nas nossas almas, Te amamos, Espírito Santo, Obrigado por permanecer em nós, Espírito Santo, você escolheu morar, entre a nossa pele e a nossa carne, Não é o melhor lugar do mundo, mas você escolheu, Habitar em nós, que privilégio, que privilégio, É ser a sua casa, Seja bem-vindo, Espírito Santo, Essa é a sua igreja, o seu povo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Essa é a sua cidade, Esse é o seu lugar favorito, Esse é o seu lugar favorito, Espírito Santo, O que era desde o princípio, O que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, E a vida se manifestou, E nós a temos visto e dela damos testemunho, E voa nos anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai, E nos foi manifestada, O que temos visto e ouvido, Anunciamos também a vós outros, Para que vós igualmente mantenhamos comunhão conosco, Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo, Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, Temos mentido e não praticamos a verdade, Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, O Seu Filho nos purifica de todo pecado, Se dissermos que não temos pecado nenhum, A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Se dissermos que não temos cometido pecado, Fazemos o mentiroso e a Sua Palavra não está em nós, amém? Meus amigos, aqui está o apóstolo João, E aqui nós conseguimos enxergar o apóstolo João na sua maturidade, Na sua melhor idade, Eu acredito que quanto mais velho ficamos, melhor a gente fica, Então eu acredito que eu sou como um vinho, Que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica, Então eu não tenho crise de idade, Não tenho crise de 30, Não tenho crise de 40 nem nada, Eu já estou querendo fazer 40 logo, Porque quanto melhor, mais velho melhor, A gente vai ficando mais maduro, mais experiente, E é por isso que na terceira carta a João, De João, a igreja, Ele se chama de ancião, Porque ele entende que ele é maduro para falar algumas coisas, E aqui João, O apóstolo lá com seus 100 anos, Cento e tantos anos talvez, Ele, Não quer perder tempo com, Apresentações, Títulos, Como o jovem apóstolo, Apóstolo Paulo aos seus 50, 60 anos fazia, Não que era errado, Entende? Mas, João, Ele já vai direto ao ponto aqui, Ele pula a sua própria identidade, A sua própria função, A sua própria missão, Aquilo que ele faz, Ou deixa de fazer, Para que ele fale, De maneira direta, Daquilo que interessa, E a verdade é que, João, A gente vai perceber que João está escrevendo, Essa carta, Porque, Naquele tempo já, Nos primeiros 100 anos, Da igreja de Jesus, Estava surgindo uma, Heresia chamada, Gnosticismo, Fala comigo, Gnosticismo, E essa, Maldita heresia, Fazia, Separação, Entre Espírito, E carne, Ou seja, Eles foram tão profundos, Nesse conceito teológico, Que eles chegaram a uma heresia, Da qual eles não acreditavam, Que Jesus tinha vindo em carne, Eles acreditavam que, Jesus, Era o Cristo, Que desceu, Ali no momento do batismo, Naquele momento, Se tornou, Jesus Cristo, E aí, O Cristo, Na hora que Jesus foi ressuscitado, Ou desculpa, Foi crucificado, Subiu ao céu, Então não tinha nada a ver com a carne, Então, Eles negavam que Jesus veio em carne, E osso, Como eu e você, Eles negavam que Jesus tinha morrido, Mas que, Jesus era uma ideia legal, Espiritual, E gente, Graças a Deus, Nós aqui como igreja, Estamos, Bem distantes dessa heresia, No quesito, Mental, Ou no quesito de fé, Mas, A verdade é que, Não só, As nossas igrejas, Imperatriz, Maranhão, Nordeste, Brasil, E o mundo, É afetada pela heresia, Heresia, Não naquilo que crê, Não naquilo que fala, Mas na maneira que age, Então, Nós temos um posicionamento de herege, Quando nós estamos diante da palavra de Deus, Porque nós não cremos, Que aquilo que nós estamos lendo, Tem efeito direto, Na maneira que nós vivemos, Isso é gnosis, Ou seja, Eu experimento, Eu leio, Eu ouço, Eu vejo, Eu sonho, Eu profetizo, Eu prego, Eu oro, Mas isso não tem nada a ver comigo, Isso é para os outros, É por isso que você acha, Que toda a mensagem do culto, Precisa ser evangelística, Porquê? Ah não, Jesus tem que perdoar o pecado do outro, Jesus tem que salvar o meu vizinho, Isso aí é para quem não conhece Jesus, Ah não, Essa mensagem é muito simples, Eu já sou um líder, Eu já sou um pastor, Eu já estou há tanto tempo na igreja, Então isso aí não é para mim, Isso é heresia, Não a falada, Não a que crê, Mas a que age, Então a gente condena a heresia, Que é falada no Instagram, Que a gente chama esse, Aquele de herege, Mas a gente se comporta de uma maneira, Que é contrária às escrituras, Então tudo bem, Você pode não ensinar uma heresia, Você pode não crer numa heresia, Mas se você vive, Uma heresia, Então talvez você esteja, Vivendo o contrário às escrituras, Então eu creio na teologia de Paulo, Da qual, A nossa carne em algum momento, Foi pecaminosa, Mas a verdade é que a carne de Jesus, Nunca foi, Entende? A carne de Jesus é santa, Gente, Jesus foi um bebê, Igual o João, Igual o Lourenço, Igual a Maria, Carne e osso, Nasceu, Passou nove meses na barriga, Desculpa falar dessa forma, Jesus fez cocô, Fez xixi, Passou fome, Quando ficou sem tomar banho, Teve CC, Ficou com o braço fedido, Tinha que peter a cabelo, Jesus era uma pessoa de verdade, Certo? Então a carne de Jesus era santa, Tudo que ele cria em Deus, Se tornava prático na vida dele, Tudo que ele via no Pai, Se tornava um estilo de vida, De obediência, Então meus amigos, A nossa vida, Precisa ser moldada às escrituras, Agora, João, Quando ele começa o texto aqui, Ele vai, Desde antes de Gênesis, E fala, O que era desde o princípio, O que era desde o princípio? Deus é eterno, Vocês estão aqui comigo? Deus é eterno, Deus é uma coisa só, Deus não muda, O seu caráter é indissolúvel, Ele não altera, Deus é a mesma coisa, Hebreus 13, Versículo 8, Vai dizer, Não apenas sobre Jesus, Mas sobre toda a divindade, Da trindade, Ele é o mesmo ontem, E hoje, E será para sempre, Então, Esse mesmo Deus, Que foi, Que é, Antes da fundação do mundo, Antes da criação dos anjos, Esse aqui, É o que, João está ouvindo, Ó, Esse aqui, É o que, João está vendo, Esse aqui, É o que, João apalpou, Amor, Meus amigos, Isso é muito sério, Eu diria, Por que, Isso é muito sério? Porque, Jesus não é uma história, Quando, João está falando, Que era desde o princípio, Que temos ouvido, Ele está usando aqui, Do gerúndio, Ele está usando, De um verbo, Contínuo, Ele está construindo, Uma frase, Da qual, Ele está dizendo, Eu não ouvi, Apenas, 90 anos atrás, 80 anos atrás, Eu não estou falando, De um Jesus, Que morreu, Ressuscitou, E está no céu, E eu não sei mais, Deiro, O que ele está fazendo, Pensando, Ou planejando, Não, O mesmo Deus, Diante da fundação do mundo, É o que, Eu diariamente, Continuo ouvindo, É o que, Eu diariamente, Continuo vendo, E meus amigos, Isso aqui, Não é sobre, João apenas, O apóstolo, Porque ele era, Muito ungido, Não, Isso aqui, É uma verdade, Universal, Para a igreja, Vocês estão aí? Então, O que você está, Ouvindo aqui, É o que Jesus está falando, O que você está, Vendo, Ou sentindo aqui, É aquilo que é, Desde o princípio, Tá, Isso não te empolga, Então, Isso não mexe com você, O mesmo Deus, Que pousou sobre as águas, É o mesmo Deus, Que está pousando, Sobre nós aqui, O que você está, Vendo, Com o seu corpo, Agora, Eu não estou falando, De mim, Como pessoa, Mas estou falando, Que está nesse lugar, Agora, Presença, Direta, Objetiva, Física, Visível, Palpável, De Deus, É a mesma presença, Que os anjos, Experimentam, Eternamente, A cada segundo, Então, Essa vida, Da qual Deus vive, E não é uma vida, Que apenas, O sangue corre, O ar que ele respira, Ou o piscar, Do olho dele, Não é apenas de movimento, Mas é vida manifesta, Que gera a vida, Vida gerando vida, A vida de Deus, Nos gerando, Dentro da presença dele, A vida de Deus, Nos pastoreando, Nele mesmo, É isso que está dizendo, E a vida, Se manifestou, Ela se manifestou, Em Jesus, Mas até agora, Nós temos visto ela, Vida de Deus, Manifesta, O que é algo manifesto, É pegar aquilo, Que é oculto, E trazer a tona, Tem algo invisível, Que se torna, Perceptível, Tem algo que é invisível, Que é intocável, Que se torna tocável, Isso é manifestação, De Deus, Manifestação de Deus, Não é só quando você arrepia, Ou você ora em Ingles, Ou profetiza, Porque a manifestação de Deus, Porque a manifestação de Deus, Pode acontecer em silêncio, Inclusive, Quando você está, Contemplamos, Aquilo que nós, Continuamos, Contemplando, Observando, Admirando, O que é contemplação? É admiração, Não é apenas olhar, Estou olhando para aquela luz ali, Atua olhando, Não, Não é olhar, É contemplar, Admirar, Reconhecer qualidades, Características, E se apaixonar, Por aquilo que você está vendo, Então, Eu estou apaixonado, Por o que está acontecendo aqui, Mas porque não é, Você está apaixonado, Por o seu ministério, Por o seu culto, Por a sua igreja, Por o seu tempo, Não, Porque o que está acontecendo aqui, Não é uma reunião social, Não é um CNPJ, Não é uma instituição, O que está acontecendo aqui, É a vida de Deus manifesta, A gente precisa, Desinstitucionalizar, A presença de Deus, Deus não é um CNPJ, A vida se manifestou, E nós a temos visto, E dela damos testemunho, E voo anunciamos, A vida eterna, A qual estava com o Pai, E nos foi manifestada, E aqui, Existe, Uma declaração, Incrível, Da qual que torna, A vida eterna, Encarnada na pessoa de Jesus, A vida eterna, Não é viver para sempre, A vida eterna, É estar, Com Jesus, Vamos lá, Isso aqui, É vida eterna, É quando a gente, Transpassa o nível da, Vida natural, E a gente, Ultrapassa os sentidos naturais, A dimensão natural, E nós, Entramos naquilo que é chamado, Vida eterna, Pessoa, De Jesus, O próprio Deus, Vocês estão aí? Talvez essa, A pessoa de Jesus, Como a vida eterna, É, A mensagem, Mais importante que existe, Então, João aqui, Ele está, Estabelecendo, Um padrão, Um padrão apostólico, Um padrão de, A mesma comunhão, João dizendo, A mesma comunhão, Que eu tenho com Jesus, O mesmo relacionamento, Íntimo, Próximo, Que eu tenho, Com a pessoa de Jesus, Vocês precisam ter comigo, E não só comigo, Vocês precisam ter, Essa mesma comunhão, Íntima, Próxima, Com o próprio Deus, É aquilo que nós, Temos cantado, Na nossa igreja, Nos últimos dias, Que o Eric, E a Evelyn, Estão liberando, Como os apóstolos, Viram, Ouviram, E tocaram, Eu quero ter, A mesma, Proximidade, De ti, Eu quero ter, Uma intimidade, Apostólica, Uma intimidade, Bíblica, Uma intimidade, Real com Deus, Eu não quero ter, Uma intimidade, Moderninha, Mediática, Não, 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 Eu quero viver, Ver, Ouvir, Tornar, Manifesto, Em mim mesmo, Aquilo que se tornou, Manifesto a João, E isso é possível, Aqui e agora, João declara, A única maneira, Que vocês, Podem ter comunhão, Comigo, É manter, Comunhão com Deus, Se você, Quer ter, Comunhão, Com essa igreja, Você precisa ter, Comunhão com, Jesus, Eu não sou, Um com qualquer pessoa, Vou dizer isso de novo, Eu não sou, Um com qualquer pessoa, Eu não sou, Um com qualquer cristão, Eu não sou, Um com qualquer crente, Eu não sou, Um com qualquer evangélico, Ou com qualquer igreja, Eu sou, Um com aquele, Que é um com Jesus, Vamos lá, Eu não estou falando, De unidade filosófica, Ou política, Que a gente já vai falar, Mais para frente, Eu estou falando, De, Unidade espiritual, Comunhão, Amar a Deus, Se apaixonar por Deus, Ouvir a Deus, Obedecer a Deus, Ser tratado, Pastoreado, Discipulado, Pelo próprio Deus, Na pessoa de Jesus, Então essa declaração aqui, É uma definição, É traçar uma linha, Ou você crê em Jesus, Em carne, Ou você bota em prática, Aquilo que você está ouvindo, Ou você não é crente, Ou nós não temos comunhão, Ou a sua vida, É uma mentira, Se a sua comunhão com Deus, É baseada num culto, A sua vida é uma mentira, Vamos lá, Se a sua vida, É baseada, Na vida que os outros, Tem com Deus, A sua vida é uma mentira, João está falando no plural aqui, A nossa comunhão, É com o Pai, E com o seu filho Jesus, A nossa comunhão, João está se dirigindo, A um grupo específico, Que vive comunhão íntima, Real, Palpável, Com a pessoa do Pai, Com a pessoa do filho, Por meio do Espírito, Então preste atenção, As pessoas, Os teólogos, Os pastores, Chamam essa carta, Da carta universal, A todos os santos, A todos os santos, Mais ou menos, Porque são todos os santos, Que mantêm comunhão, Com o Pai, E com o seu filho Jesus, Estas coisas, Nós escrevemos, Porque, Nós queremos, Que a nossa alegria, Seja completa, Plena, Cheia, Aqui o completo, É de pleros, Completamente cheio, Quero que tenha, Uma alegria, Transbordante, Qual, É essa alegria, Eu vou ter prazer, Na nossa comunhão, Quando você tiver, Comunhão com Deus, Deus vai ter, Plena, Satisfação em mim, Quando eu tiver, Plena comunhão, Com ele mesmo, E plena comunhão, Com a igreja, Uau, Eu preciso quebrar, Algo aqui, Porque existe, Uma mentira, Que existe, Relacionamento vertical, E relacionamento horizontal, Ou intimidade vertical, Ou intimidade, Horizontal, Relacionamento, É uma coisa só, Então, A maneira que, Você se relaciona, Com as pessoas, É a maneira, Que você se relaciona, Com Deus, Eu vou te dizer, A maneira, Que você se relaciona, Com a sua igreja, É a maneira, Que você se relaciona, Com Deus, Se você tem, Se você tem, Uma relação, De interesses, Dentro da igreja, Você tem, Uma relação, De interesses, Com Deus, Se você tem, Uma relação, De plataforma, Ministerial, Na igreja, Você tem, Uma relação, De plataforma, Ministerial, Onde você usa, Deus, Para se promover, No seu ministério, Se a única relação, Que você tem, Com os seus amigos, É empresarial, Ou seja lá, Qual for, Essa é a maneira, Que você se relaciona, Com Deus, Ou seja, Diga-me, O quão profundo, Você é nas pessoas, Que eu te direi, De verdade, Se você é profundo, Em Deus, Eu vou repetir isso, Eu vou repetir isso, Diga-me, O quão profundo, Você é, Com as pessoas, Ao seu redor, Que eu te direi, O quão profundo, Você é, Em Deus, Porque a vida, De Deus, Que nós vivemos, Nós vivemos, Ela na carne, Nós vivemos, Ela numa vida, Palpável, Então a vida, Presta atenção, A vida com Deus, É mensurável, Como? Relacionamentos, Uns com os outros, Profundos, Se você é profundo, Com seus amigos, Irmãos, Ovelhas, Seja lá quem for, Você vai ser profundo, Com Deus, Porque, Não tem como você fazer assim, Ó, Esse aqui é o meu coração, Para as pessoas, Esse aqui é o meu coração, Para Deus, Não, Você tem um coração só, Que se relaciona, De uma maneira só, Vamos lá, Ora, A mensagem, Que dele, Temos ouvido, E vos anunciamos, É esta, Que Deus é luz, E nele, Não há treva nenhuma, Eu não sei, Se você sabe disso, Mas, Eu não sei explicar, Eu só sei dizer, Porque eu não sou engenheiro, Mas, Olha para essas luzes aqui em cima, Você pode perceber, Que elas estão iluminando bem, Não estão? Mas, Elas não são perfeitas, Porque, A física, Ela vai comprovar, Que até mesmo, Essas luzes aqui, Elas tem instabilidade, E elas piscam, De uma maneira, Tão rápida, Que os nossos olhos, Não percebem, Então você não está percebendo, Elas piscando, Por mais perfeitas, Que elas sejam, Aos nossos olhos, Mas elas piscam, Vocês estão entendendo isso? Ou seja, Essas luzes aqui, Por mais que elas estejam iluminando, Elas tem sombras, E variações, Essas luzes aqui, Da qual estão iluminando, E você consegue ver nitidamente, Um ao outro, Ela ainda tem trevas, Vamos lá, Você está entendendo isso? Mas essas luzes aqui, Tem trevas, Deus não, Deus não pisca, Deus não tem variação, Deus é estável, Deus é inabalável, Deus é insolúvel, Tiago, Tiago é para trás, Depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, Versículo 17, Diz, Toda a boadade, Vai todo o dom perfeito, São lá do alto, Descendo do pai das luzes, Em quem não pode existir, Variação, Ou sombra, De mudança, Primeiro a Timóteo, Capítulo 6, Versículo, 16, Vai falar assim, Sobre Jesus, O final do versículo 15, Vai dizer assim, Pelo bendito e único soberano, O rei dos reis e senhores, E senhor dos senhores, O único que possui, Imortalidade, Que habita em luz inacessível, Fala comigo, Luz inacessível, A quem, Homem algum, Jamais viu, Nem é capaz de ver, A ele, Honra, E poder eterno, Amém, Amém? Esse é Deus, Jesus habita em luz inacessível, Da qual nenhum, Homem viu, Porque é incapaz de ver, Deus é luz, Tão ofuscante, A gente canta uma música, A gente dizia, Deus, Tu brilhas mais, Que dez mil sóis, Você pega um sol, Vezes dez mil vezes, Deus ainda brilha mais, Que dez mil sóis, Constante, Sem sombras, E é muito interessante, Porque Isaías 6, É o lugar onde fala, Que anjos, Eles cobrem o rosto, Para não ver a Deus, Porque Deus, Ele está, Brilhando em tamanha força, Ó, Que nem os anjos, Os mais santos, Conseguem vê-lo, Eu quero repetir, Deus é luz, E nele, Não há treva nenhuma, Nele, Não existe sombra, Nele, Não existe, Variação, Nele, Não existe, Parte escondida, Nele, Não existe, Ah, Como é que a gente fala? Duplo sentido, Em Deus, Não existe, Dois desejos, Em Deus, Não existe, Tipo assim, Ah, Segunda intenção, Sabe, Alguém chega em outra pessoa, Com a segunda intenção, Deus não chega em ninguém, Com a segunda intenção, Ele tem um desejo só, Deus não tem, Desejos obscuros, Vocês estão comigo? Eu quero repetir, Deus é luz, Aquilo que nós vemos de Deus, É o que Ele é, Deus não precisa de defesa, Porque Ele não fez nada de errado, Deus não precisa de argumentação, Deus não precisa de explicação, Você já encontrou alguma coisa na Bíblia, Acerca de Deus, Que te ofendeu? Eu já encontrei várias, Por exemplo, Eliseu, Fica muito bravo, Que as crianças, Chamam Ele de careca, Vai careca, Vai careca, Vai careca, Eliseu fica, Segura Juliana, Eliseu fica tão bravo, Mas tão bravo, Que xingou ele de careca, Que ele manda, Quarenta e duas ursas, Não, Duas ursas, Matar, Quarenta e duas crianças, Pô, Você é muito feridinho, Não é não? Só chamou você de careca, Que você fica bravo, E manda matar todas as crianças, Eu já me ofendi com Deus, Com esse texto, Sabe de uma coisa que Deus fez? Ele mostrou, Não era uma parte, Que ele precisava se explicar? Você já ficou encucado, Por que Deus matou Ananias e Safira, No meio de um culto? Você já viu Deus te explicando? Você já viu Deus se escondendo? Ah, Essa parte aqui eu não vou mostrar, Porque vai que as pessoas não vão me entender, Uau, Você já viu em Apocalipse, Que Jesus vai descer com uma espada, Vai cortar a cabeça de reis, Comandantes, E vai chamar as almas do céu, Dizendo assim, Venham para o banquete, Que eu preparei para vocês, Carnificina, Você já se ofendeu com Jesus? Sabe o que Jesus fez? Ele não precisou de explicação, Ele não escreveu um tratado teológico, Para se explicar, Ele também não se escondeu, Você já ouviu Jesus chamando, Pedro de Satanás, E Judas de amigo? Você não ficou meio encucado? Te acho, Você acha que Jesus se explicou? Você acha que Jesus se escondeu? Vamos lá, A verdade é que Jesus, Ele é o que Ele é, De dia ou de noite, Dormindo ou acordado, Curando ou não curando, Fazendo ou não fazendo, Jesus, Permanece o mesmo, Inabalável, Ele é luz, E nele não existe, Treva nenhuma, Uau, Então a gente está entrando, Na parte um pouco tensa, Dessa mensagem aqui, Eu quero voltar no começo dela, Quando, Beleza, Nós somos uma comunidade, Que quer se parecer com Jesus, Amém? Então a gente precisa, Odiar, Repugnar, Repreender, Todo tipo de treva, No nosso coração, Vamos lá gente, Porque nós queremos, Nos parecer com Jesus, Nós somos uma comunidade, Que se reúne, Duas, Três, Quatro, Cinco vezes na semana, Querendo, Se parecer com Jesus, E se nós queremos, Se parecer com Jesus, Nós precisamos nos tornar luz, Nós precisamos ter uma mensagem só, A gente precisa parar de ter duas conversas, Vamos lá alguém, Precisamos parar de ter duas conversas, Precisamos parar de ter duas intenções, Precisamos parar de ter mente, Dividida, Essa palavra aqui é obra, Dois papos, Deus é luz, Deus tem uma mensagem só, Deus falou desde o princípio, Eu vou salvar uns, E vou matar outros, Deus diz uma coisa, Deus nunca te enganou, Eu quero ser luz, Como Jesus, Eu não quero ter meias palavras, Eu quero dizer a verdade, Em amor, Mas, A verdade, Eu quero ser, De verdade, Sabe de uma coisa, Medo é treva, Medo, É a tentativa do seu coração, De esconder, Aquilo que você tem vergonha de mostrar, Deus não tem medo de ser Ele mesmo, Qual que é a aplicação pastoral, Que João faz aqui, Quando ele diz que Deus é luz, E nele não há treva nenhuma, Se dissermos que mantemos comunhão, Com Ele, E andarmos em trevas, Mentimos, Mentimos sobre o quê? Mentimos sobre ter comunhão com Ele, Presta atenção, Você vem aqui no culto, Você diz que você ora, Que o Ea Bíblia, Que faz tudo que é espiritual, Mas você anda em trevas, Metade na luz, Metade em trevas, Você está mentindo, Que você tem comunhão com Deus, Porque em um ambiente como esse, A primeira coisa que Deus faz é, Haja luz, Deus, Nós oramos agora, Haja luz, No nosso meio, Deus acenda, O interruptor da nossa mente, Coração, Sentimentos, Que é, Que são escuros para nós, Se porém andarmos na luz, Como Ele está na luz, Mantemos comunhão, Uns com os outros, Então qual é o padrão, De comunhão que nós temos com a igreja, O padrão de comunhão, Que nós temos com a pessoa de Jesus, Eu queria que você, Olhasse comigo lá em João, O Evangelho de João, Capítulo 17, Eu nem estou mais seguindo o esboço, Né irmão? A minha vontade, É que onde eu estou, Eles estejam também comigo, Os que me destes, Para que vejam a minha glória, Que me conferistes, Porque me amaste, Antes da fundação do mundo, Se andarmos, Na luz, Como Ele, Está na luz, Ou seja, Se nós andarmos, Em Jesus, Como Ele, Está no Pai, Vamos lá gente, Então preste atenção, Jesus, Olha para cá, Jesus é essa taça de água aqui, Transparente, Translúcida, Você daí consegue ver, Esse lado aqui, Jesus tem um papo só, Uma conversa só, Uma mensagem só, Uma verdade só, Que você consegue ver, A mesma coisa, Por todos os lados, O que é comunhão com Jesus? Aquele que anda, Na luz, Como Ele, Está na luz, Nós, Mantemos comunhão com Jesus, Nos movimentando, Aonde Ele está parado, Eu ando, Como filho, No lugar, Da qual Jesus não sai, Eu ando em comunhão, Com Deus, No lugar, Onde Ele, Permanece o mesmo, Quem anda sou eu, Jesus permanece estático, No mesmo lugar, Em qual lugar? Luz, Isso aqui é Jesus, Isso aqui é Jesus, Brilhando, Translúcido, Visível, Cheio, De água viva, Por que que a água, No céu, É cristalina? Porque a luz de Deus, Está refletindo nele mesmo, E nós aqui, Estamos fazendo, Esse movimento aqui, De querer ver Jesus, De todos os lados, Vamos lá, Jesus não, Presta atenção, Por que que isso é importante, De entender, Por que Jesus não sai da luz, Para ser visto, Jesus, Visivelmente, Permanece, Está fazendo sentido, Isso aqui gente, Vou fechar o esboço aqui, Que eu não preciso mais ver, Eu acho, Vocês estão entendendo isso aqui? O único lugar, De ver Jesus, É em luz, Você não vê Jesus, Em trevas, Você não vê Jesus, Se escondendo, Você não vê Jesus, Se ocultando, Você vê Jesus, Permanecendo nesse lugar, Segundo, Após segundo, E se nós precisamos, Presta atenção, Nós que temos, Um pouquinho de água, Se eu quero ser visto, Ou se eu quero ver Jesus, Eu preciso me aproximar, Da onde ele está, E quando eu me aproximo, De onde ele está, Eu me torno visto, Não só por fora, Vamos lá gente, É isso aqui, Que a luz de Deus, Precisa fazer hoje, Com você, Sabe por que? Aqui você não consegue ver, Imperfeição, Vamos lá, Você não consegue ver, Imperfeição fora da luz, Presta atenção, Está vendo bolinha? Está vendo bolinha? Está vendo? Vocês entenderam o TDAH, Né? Está vendo bolinha? Olha o que a luz faz, Nem essa água é perfeita, Quando a luz bate, Ela revela as imperfeições daqui, Nós precisamos nos aproximar de Jesus, E aproximar de Jesus, E aproximar da luz, Vamos lá gente, Uma vida de oração, Leitura da caraca, Quando eu abro a minha Bíblia, Nesse lugar, A luz de Deus, Ela não apenas ilumina, A Bíblia, Ela me ilumina, Através da Bíblia, A Bíblia, Ela é como um espelho, Da qual iluminado, Eu consigo ver a Bíblia, E a mim mesmo, Isso é a luz de Deus, E eu nesse movimento, De leitura da Bíblia, Mais oração, Contemplação, Eu não só enxergo a Deus, Sabe o que é engraçado? É que eu estou vendo cores, Eu estou vendo um arco-íris aqui, Tem alguém mais vendo um arco-íris aqui? É que vocês estão de longe, Mas, Ah, não vai dar para mostrar, Mas como eu estou muito perto da luz, Eu consigo ver cores, Além de luz branca, Vamos lá, Você entende que quanto mais perto você vê, Mais vida você observa? A vida fica com mais cor, A vida é bem mais colorida, Com Jesus ao meu lado, Se dissermos, Que mantemos, Preciso da bateria ainda, Se dissermos, Que andamos na luz, E não mantemos comunhão uns com os outros, Nós mentimos, Eu quero te perguntar, Se esse é o padrão de comunhão, Que você tem uns com os outros, Eu quero te fazer duas perguntas, Esse é o padrão, Que você mantém de comunhão com Jesus? Amém, Esse é o padrão, De comunhão que você mantém com as pessoas ao seu redor? Só existe um tipo de relacionamento, Só existe um tipo de relacionamento, Esse aqui, O mesmo relacionamento, Eu estou sendo bem didático, Não estou? O mesmo relacionamento que eu mantenho com Deus, Eu mantenho com o meu irmão, Vocês estão aí? É por isso que em uma igreja saudável, Debaixo da luz de Deus, Vou repetir, Não existe duas conversas, Ou seja, Não existe fofoca, Não existe, Não existe, Disse e me disse, Não existe, Exposição injusta, Vamos lá gente, Como é que eu sei que eu estou fofocando, E não estou, Abrindo em tom de edificação, É muito simples, Qual que é a diferença entre fofoca, E uma conversa saudável, Se pergunta se aquilo que você está dizendo, Está manchando, A imagem da outra pessoa, Ou se está produzindo luz, Sobre a vida da outra pessoa, Vamos lá, Quando você fala de alguém, Presta atenção, Quando você fala de alguém, Aquilo está interferindo, Na maneira que a outra pessoa, Que está ouvindo, Vê aquela pessoa, Vou tornar claro, Se eu estou falando para vocês, Da Eliane, Isso vai interferir, De maneira negativa, A maneira que você enxerga a Eliane, A maneira que você se relaciona com ela, Se sim, Fofoca, Porque, Aquilo que nós dizemos, Um sobre os outros, Interfere na maneira, Que nós nos relacionamos, Conosco mesmo, Agora, Presta atenção, Se aquilo que eu digo, Para vocês, Sobre a Eliane, Aumenta o nível de amor, Compaixão, Afeto, Fé, Naquilo que ela vive em Deus, A aproximação, Então não é fofoca, É luz de Deus, Vamos lá gente, A gente precisa discernir, O tipo de relacionamento, Que a gente tem na igreja, Se é o relacionamento, Que ilumina, Presta atenção, O jeito que nós, Falamos uns dos outros, Deus é tão luz, Que Ele não só ilumina, Objetos, Deus ilumina, Conversas, Deus, Ele é tão luz, Que Ele não só ilumina, Objetos, Mas Ele pode iluminar, O seu óculos, A maneira que você vê alguém, Vamos lá gente, Deixa eu te perguntar, Você tem visto as pessoas, De maneira pura? Deus é luz, Isso significa que Deus é puro, Você é puro, Nas suas relações, Ou, O segundo ponto, Você tem, Relações, Políticas, O que que são, Relações, Políticas, Relações políticas, São relações, Interesseiras, Preste atenção, Relações, Interesseiras, Você se aproxima, Para sair ganhando, Você se aproxima, Por status, Isso é, Treva, Você se aproxima, Porque aquela pessoa, Pode te beneficiar, Na igreja, Porque se você tirar foto, Com aquela pessoa, Todo mundo vai falar bem, De você agora, Se você for naquele aniversário, Ou naquele culto, Ou naquele lugar, As pessoas vão pensar, Nossa, Ele faz parte, Do que Deus está fazendo, Relações políticas, Se você manter a paz, Com todas as pessoas, E você tem medo, De frustrar alguém, Você, É idólatra, De si mesmo, Porque você, Preserva mais, A sua reputação, Do que a verdade, Vamos lá, Imperatriz, Esse é um problema, De imperatriz, Eu preservo, Mais o bem estar, Do que, A verdade, Eu passo no supermercado, Eu falo, E aí, Está tudo bem, Que saudade, Mas na verdade, Você está em trevas, Porque você queria dizer, Um monte de coisa, Mas pelo bem, Do status social, Você não diz nada, Trevas, Aquele, Que anda na luz, E não pratica a verdade, É mentiroso, E aquele que mente, Tem relações políticas, Cuidado, Se você é uma pessoa, Que vive evitando conflito, Porque Jesus, Não é essa pessoa, Mas cuidado, Se você também, É a pessoa, Que vive buscando conflito, Jesus também, Não é essa pessoa, Vamos lá, Para de ter relações políticas, O que são relações políticas, Eu, Presta atenção, Tem gente, Que é muito inteligente, Nos relacionamentos, Ó, Aqui tem um copo, Uma garrafa, Um copo, Um celular, Aí eu quero dizer a verdade, Para essa pessoa aqui, Que é a Bíblia, Eu venho aqui, E falo, Eu venho aqui, E falo, Eu venho aqui, E falo, Para depois, Vim aqui e falar, Porque eu quero, Construir uma narrativa, Sobre a minha pessoa, Para que, Quando eu chegue aqui, Já está todo mundo, Pensando bem de mim, Política, E aqui você fala, Uma partezinha, Que te convém, Aqui te fala, Outra parte que te convém, Que te fala, Outra parte que te convém, E aqui você fala, A parte que te convém, E ninguém vê, Os seus lados podres, Está aí Luan, Cuidado, Cuidado, Cuidado com a conversa, Presta atenção, Onde a pessoa, Nunca fala, Que ela erra, Cuidado com você mesmo, Que numa conversa, Você nunca diz, Errei, Você nunca se expõe, Cuidado, Com pessoas, Que não são vulneráveis, Cuidado, Quando você não é vulnerável, Cuidado, Quando você escolhe, O que você mostra, Você é político, Você é um assis da vida, Você só mostra, O que te convém, Vocês estão aí comigo, Que são relações políticas, Você usa uma pessoa, Para escalar na outra, E entra no terceiro, Ponto aí, Você pode ver aí, Que tem um terceiro ponto aí, Comunhão versus, Networking, E o Pablo Marçal, Tem um mundo, De filhos espirituais, Do networking, Mas não pergunte, O porquê, Só fala como, Tarará, 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 Cuidado com o networking, Você se aproxima, Só para fazer o teu nome, Você fica escolhendo, As suas relações a dedo, Eu só me relaciono, Com o pastor, Com a pessoa, Mais perto do pastor, E a pessoa, Mais perto do pastor, Do pastor, Porque eu quero, Só estar perto, De gente forte, Só quero estar perto, De gente, Que tem uma palavra, De Deus, Eu só quero estar, Perto de gente, Que tem, Pô, Sabe que você é, Interesseiro, Você não quer, Ter comunhão, Isso não é a gente, Isso não somos nós, Essa não é a maneira, Que nós nos movemos, Porque, É Deus, Que me insere, Numa relação, É Deus, Que me tira, De uma relação, Pelos jeitos de Deus, Pelos modos de Deus, Pelos caminhos de Deus, Vamos lá gente, É Deus, Que gera conexões, Vamos lá gente, Isso aqui é muito sério, Na nossa igreja, Nós não nos movemos, Por interesses, Eu posso ter comunhão, Com qualquer pessoa, Com qualquer pessoa, Nessa igreja, Eu me lembro, Uma vez, Que eu estava em Juiz de Fora, Morando em Juiz de Fora, E quem estava pregando, Era o Rafa, Sabe o Rafa, Marido da Fê, Ele só é um, Um líder de igreja, Ele não é ordenado a nada, Mas ele pregou, De uma maneira, Tão forte, Tão forte, Que eu comecei a chorar muito, Aí eu levantei, Fui lá na frente, Eu fui a única pessoa a fazer isso, Nem estou falando que eu sou melhor que ninguém, Mas me quebrou tanto, Que eu fui lá na frente, Estendi as mãos para ele, E pedi para ele, Me botar a mão na minha cabeça, E eu voei para trás, Tremendo no chão, E só era um membro de igreja, Porquê? Imposição de mãos não é título, Transferência não é título, Vamos lá, Vamos lá, O que que são comunhões puras? Vocês viram Antônio Neto hoje? Vocês viram Rafa hoje, Abrindo o culto? Eles são membros, Você ficou em qual posição? Analisando, Ou recebendo? Que tipo de gente que você honra? Gente que tem algo para te oferecer? Você é muito orgulhoso, Você só ama a si mesmo, Vamos lá, Você anda em trevas, Porque você só vê aquilo que você quer, Você só vê no outro aquilo que você quer, Você só vê no outro aquilo que te acrescenta, Ó, Vamos lá, Nós precisamos de relações puras, Ver pessoas como pessoas, E não como escadas, Ver pessoas como pessoas, E não como banco, Ver pessoas como pessoas, Nos relacionamos com pessoas, Nos relacionamos com pessoas, Por serem pessoas, Ó, Se tem uma coisa que essa igreja, Faz, É não temer as verdades, A gente ama a imperatriz, A gente aprende muito com a imperatriz, Com as igrejas de imperatriz, Mas, A gente não vai entrar no mood de imperatriz, Do disse e me disse, Nós não vamos entrar no mood de imperatriz, De fofoca, De trevas, Por quê? Porque foi isso que matou o avivamento nessa cidade, Vamos lá, O que matou o que Deus está fazendo nessa cidade, Chama divisão, O que matou, O avivamento nessa cidade, Foi competitividade, O que matou o avivamento nessa cidade, Foi falta de honra, Porque só sabe honrar gente grande, Gente pequena, É só um liderzinho de célula, Que a gente tira a qualquer momento, E troca, Vamos lá, Tem muita igreja ungida nessa cidade, Só falta avivamento, Por quê que não tem avivamento? Porque a gente anda em trevas, Deus é luz, Deus é luz, Deus é luz, E nele não há treva nenhuma, Eu acho que essa noite, É noite de Deus, Tirar os arranhões, É noite de Deus, Tirar as bolinhas, Nossas águas, Eu gostei disso aqui, Muito, Vocês que usam óculos, Imaginem usar um óculos arranhado, Imaginem usar um óculos, Com uma digital, O tempo todo, Na bolita do teu olho, Não são lentes puras, Você vai ver toda vez, Uma pessoa através de uma digital, De alguém que pegou no teu óculos, Com um dedo, Ou seja, Alguém interferiu, Na maneira que você vê o outro, Deus quer, Ser um ocluísta essa noite, Deus quer, Limpar as nossas lentes, Deus quer, Limpar os nossos corações, Deus quer, Limpar, Os nossos interesses, O último ponto é, Eu queria te perguntar, Você é um lugar seguro, Para as pessoas se abrirem? Vou te perguntar de novo, Você é um lugar seguro, Para as pessoas se abrirem? E vou te fazer outra pergunta, Que é a mesma, Você, Está seguro, De abrir qualquer coisa, Da sua vida? Vamos lá, Vou te fazer o seguinte, Vamos supor, Que você vai, Lá no podcast, Pode pá, Ou, Lá no Brunão, No podcast do Morada, Certo? E aí, Te perguntar assim, Eu sei que é uma pergunta indiscreta, Mas eu só quero que você entenda, Vamos supor, Quando é que você perdeu a sua virgindade? Você vai ficar constrangido, Porque é uma pergunta, Que é indiscreta, Ou porque você tem vergonha, De falar sobre isso? Entende a diferença? Cara, Essa pergunta me deixa desconfortável, Ou tipo assim, Cara, Isso aqui é um lugar no meu coração, Que não está resolvido, E só Deus sabe, Eu não tenho coragem de abrir para ninguém, O que eu estou querendo dizer? Se você vai no podcast, Hoje uma pessoa te faz qualquer pergunta, Você tem, No seu coração, Liberdade, Para, Responder com decência, Qualquer coisa, Ou a sua vida, É escondida, A ponto de você ter medo de você mesmo, O que você está perguntando, O que você está falando? Que ponto você está abrindo, Cantarina? Você vive uma vida, Na qual você sente vergonha? Uau! Você vive uma vida, Na qual só você e Deus, Você e Deus sabe? Eu acho que, Nós precisamos ir profundo, Em nós, A ponto de ter segurança, De que Deus está produzindo, Vida, Inclusive, Nas nossas partes, Mais feias, Ó, Eu não quero, Eu não vou falar, O que eu vou falar, Para me vangloriar, Como alguém, Que é muito livre, Mas apenas, Como inspiração, Por exemplo, Com seis anos de idade, Eu fui abusado, Três meninos, E eu consigo, Falar disso, Com toda a leveza do mundo, Se qualquer pessoa, Me perguntar, Está respondido, Se qualquer pessoa, Me perguntar, Quantas vezes, Eu fiquei bêbado, Na minha vida, Eu consigo responder, Responder, Vocês estão aí, A luz de Deus, Produz, Leveza, A exposição, Do nosso coração, A alguém, Produz, Leveza, Presta atenção, É algo, Muito simples, Mas se você, Está levantando, Barreiras, Na sua vida, Da qual, Ninguém pode tocar, Você está, Produzindo, Sombras, E trevas, Olha isso aqui, Isso aqui, É uma sombra, Isso aqui, Do púlpito, Por que, Ela produz sombra, Porque, A luz, Não consegue, Passar, Pela barreira, Que o púlpito, Construiu, Então, Produz, Uma sombra, E uma treva, Da qual, Você se esconde, Embaixo, Daquilo, Que você mesmo, Construiu, Só que, O que, Deus quer fazer, Deus quer, Remover o púlpito, Remover a barreira, Para que você, Pare de ser político, Você fica assim, Em cima do púlpito, Fala assim, Deixa eu ver, O que eu vou selecionar, Aqui de trás, Isso aqui, Eu te mostro, Isso aqui, Você toca, Isso aqui, Você discipula, Isso aqui, Você pastoreia, Uau, Vamos lá, Gente, Vamos lá, Meu Deus, Gente, Deus quer, Produzir leveza, Em nós, Deus quer, Nos tirar, Do jugo, Da vergonha, Uau, Deus quer, Nos tirar, Do jugo, Do medo, Uma pessoa, Que foi ferida, Por outra, Normalmente, Vai ter, Dificuldade, De se abrir, Com a próxima pessoa, Deus quer, Romper com isso, Deus quer, Romper com isso, Nós precisamos, Ser uma igreja, Saudável, Uma igreja, Que confessa, Fraquezas, Gente, Eu sou um homem, De fraquezas, Muitas fraquezas, E eu deixo, Elas expostas, Para vocês, Diariamente, Quando vocês, Quando vocês, Vão em casa, E vocês, Me veem, Com a precisão, Vocês não veem, Dois, Mutantes, Você vê, Duas pessoas, Fracas, Cheias de defeitos, Que com a luz, Jesus está, Tentando, Sabe de uma coisa, Isso produz, Leveza, Nós não usamos, Máscaras, Espiritualmente, Nós não usamos, Maquiagem, Meninas, Usem maquiagem, Mas, Espiritualmente, Não, 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 Se Deus é luz, Nós precisamos, Aprender, A ser um interruptor, Dentro dos nossos corações, Nós precisamos, Aprender, A nos expor, Diante de Deus, Eu não sei, Se foi ontem, Se foi antes de ontem, Mas, Eu estava orando, Em línguas, E, O Espírito Santo, Começou a falar comigo, Coisa que eu não estava, Enxergando, De dois anos atrás, Não é pecado, Nem nada, Mas, É, Gabrão, Isso aqui, Você precisa, Você por dois anos, Achou que você estava certo, Toma, Isso produz, Leveza, Quando as nossas convicções, Quando as nossas convicções, Não se tornam, Uma fortaleza, Tão rígida, Que produz sombras, Da qual a gente, Não consegue ver, A verdade de Deus, Deus, Nós somos fracos, A gente pede desculpa, Deus, Por, Criar muros, E nos esconder de Ti, Atrás desses muros, Deus, Nós somos tão órfãos, Que, A gente tenta, Se defender de você, E se a gente, Deus, Se defende de você, Imagina dos outros, Ele era a luz dos homens, Deus enviou um homem, Como testemunha da luz, Ele deveria preparar o caminho, Ele precisava nivelar as montanhas, Deixa eu te dizer uma coisa, A luz de Deus, Produz paz de espírito, Porque a luz de Deus, Produz segurança, Deus, Esse é o nosso lugar seguro, Em Ti, Deus, Nós podemos ficar nus, Diante do Senhor, Que não é falta de respeito, Nem reverência, E nem medo, Deus, Nós estamos completamente seguros, Seguros do Senhor, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Para nos perdoar, Não só nos perdoar, Mas nos purificar, Deus, Que a Tua luz, Produza coragem, Que Deus, A Tua luz, Produza segurança, Em nós, Que a Tua luz, Deus, Discipe o medo, A Tua luz, Deus, A A Deus nós recebemos da sua luz Talvez você está se percebendo com tanto medo de se expor ou ser exposto Talvez você está se percebendo com tanto medo de confrontar ou ser confrontado Talvez você está se percebendo com tanto medo de contrariar ou ser contrariado É a mesma moeda, é o mesmo lado da moeda Esse desejo de ser forte o tempo todo está produzindo mais fraqueza em você Essa sua falta de vulnerabilidade só te deixa mais frágil Sensível E sensível no jeito pejorativo, ruim da coisa Esse medo de dizer o que você está sentindo Só produz afastamento Esse medo de você ser você mesmo Só produz distância no seu coração Deus nos Através da sua luz Porque aquele que anda em trevas nem sabe para onde vai Aquele que anda em trevas ele fica sem destino, sem direção Meu Deus Senhor Jesus Deus quebre as nossas defesas Nos faz íntegros Nos faz íntegros, inteiros Nos ilumina Deus por inteiro Deus nós queremos ser uma coisa só Uma palavra só, uma verdade só Deus nós queremos agir como Paulo diz Sim, sim, sim e não, não O que passa disso é do diabo Meus amigos eu vou tocar num assunto delicado aqui Mark Bickle, Dalton Thomas Sério gente A falta de luz Está produzindo destruição Na vida do Mark Bickle A falta de luz A falta de confessar pecado Um simples Uma simples confissão Está destruindo 40 anos de ministério de uma vez Deixa eu dizer uma coisa Você não quer destruir o seu casamento Você não quer destruir a sua igreja Você não quer destruir os seus relacionamentos com os seus filhos Por causa que você nunca disse a verdade Nós estamos passando por um momento onde Nós como igreja global Nós filhos humanos de Deus Estamos sendo expostos à luz de Deus De uma maneira tão profunda Da qual Deus dissipa o medo De nós olhar para o outro e falar Errei Nesse pecado ridículo Que eu errei de novo Falhei de novo De novo De novo Deixa eu dizer uma coisa Você não pode só confessar para Deus Porque a sua confissão é mentirosa Você só confessa para Deus Deixa eu dizer Esse foi o erro do Mark Bickle Ele confessou só para Deus Você entende isso? Para quem não está entendendo o que eu estou falando Mark Bickle é uma pessoa que a gente admira Tem 40 anos de ministério 20 anos de casa de oração 24 por 7 24 horas por dia Vai fazer 24 anos já Que oração e adoração Não para no ministério dele Mas ele cometeu pecados sexuais Há muito tempo atrás Da qual ele nunca confessou E ele está sendo exposto globalmente Pelo próprio Deus E Deus está fazendo um rebuliço Tirando tudo que ele tem Que ele achou importante Simplesmente porque ele não disse Errei Você entende onde o medo te leva? E você entende o quão destrutivo É esse medo? Você entende o quão destrutivo é Você virar para uma criança Você na verdade Evitar que uma criança saiba Que você é o pai adotivo dela? Você entende o quão destrutivo é Você ter feito algo Que ofenderia a sua esposa Ou o seu marido E você não fala Meus amigos Nós precisamos ser limpos Nas nossas relações Sem esconderijos Recôndito nas nossas almas Onde pessoas Ou Deus não pode entrar Vocês estão comigo? Aquele que Deus é luz amigo Essa É a nossa mensagem de hoje Deus é luz Nós precisamos manter comunhão com Ele Precisamos Manter comunhão uns com os outros Porque isso mede a maneira Que nós nos comungamos com Deus Precisamos viver uma vida De verdade Com verdades Ditas Expostas Vocês estão aí? Queria que você ficasse de pé No seu lugar No seu lugar Eu queria que você fechasse os seus olhos Eu queria muito que nesse momento Você se expusesse a Deus Você deve ter vivido estúdio Algum detalhe Alguma poeira Ou alguma mancha Ou alguma lama Ou alguma iniquidade Da qual você precisa se expor a Deus Algum defeito de personalidade De caráter De conduta Meus amigos Deus está aqui Tão certo Como o ar que eu respiro Deus está aqui Não se esconda Dele É impossível Mas você precisa se expor a Deus E existe Um doce convite de Deus Um doce convite de Deus Para que a gente vive uma vida de luz Eu quero te dizer A luz vai produzir cura A luz vai produzir responsabilidade em você A luz vai produzir crescimento Pai nós No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Porque ele Ele respondeceu E as trevas Não puderam Prevalecer Contra ele Deus Deus eu oro Para que assim como a luz Vence as trevas Deus O seu caráter O seu caráter Vença o nosso coração Agora O seu caráter Deus Vença as nossas Más escolhas Uau O seu caráter Deus Vença as nossas Deficiências Em personalidade O seu caráter Deus A sua luz Vença as nossas Feridas Vença Deus As nossas Orfandades Vença Deus Os nossos Medos De andar Junto De tomar Decisões Juntos Deus Nós não queremos Viver uma vida De medo Uau Deus Nós não permitimos Que as trevas Produzam Medo No nosso coração E Deus Nós não Dizemos Não permitimos Repreendendo O diabo Não Nós dizemos Não permitimos Tendo uma vida De confissão De nos expor De colocar O nosso coração Para fora De acender Uma luz Nossas emoções Pensamentos Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se você pensa Algo De alguém Que você Não pode Dizer Para ela Então você Tem que mudar A maneira Que você Pensa Se você Pensa Algo De alguém Que você Não pode Dizer Para ela Você Você precisa Da opinião E da vida De Deus Da luz De Deus Sobre o seu Coração Mudando A maneira Que você Enxerga Essa pessoa Deus Nós oramos Pela Sua glória Agora Doxa O peso Da sua opinião Sobre os nossos Corações Ó Deus Quebra As barreiras Que nós Construímos Entre marido E esposa Irmãos Com irmãs Ou irmãos Com irmãos Família Filhos Com os pais Deus Tira o nosso Medo Da verdade Ó Tira o nosso Medo De sermos Confrontados Forjados Contrariados Frustrados Ó Deus Nos faz Saudáveis Emocionalmente Saudáveis Deus Nos dê Saúde No nosso Cristianismo Equilíbrio Vida 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 de Deus Produz em nós Vida de Jesus Uau Deus Tu és luz Então ilumina Esse lugar Mais do que Essas lâmpadas Estou iluminando Deus A tua palavra Como uma espada De dois gumes Que penetra Deus Alma e espírito Ou emoções E intenções E faz Separação Agora Deus Daquilo que é do Senhor E daquilo que é nosso Deus Quebra todo tipo De humanismo Sofisma Humano Aqui Deus Sentimento De Autopreservação Meu Deus Meu Deus Deus Nós que somos Fios da luz Não vivemos Por imagem Ó Ó Deus Nós não queremos ter Essa vida Instagramável Que na vida real Não parece Com aquilo que postamos Ó Deus Nós queremos ser Uma coisa Só Uma coisa Só Deus Nos tire Das sombras Nessa noite Deus Nós nos movemos Das sombras Para um lugar De luz Deus Nós confessamos As nossas fraquezas Para que o Senhor Nos limpe Nos purifique Deus Produza em nós Agora Genuíno Arrependimento Mudança Mudança Deus Mudança Eu oro Pelos meus irmãos Agora Pai Eu oro Pela nossa Comunidade Que nós Caiamos Deus Em um profundo Arrependimento Ah Deus Nós pedimos Que o Senhor Nos cure Nesse momento Nos cure Eu sinto Que Deus Quer curar Pessoas Aqui Você precisa De cura Emocional Agora Apenas Estenda Suas mãos Sim Você está Fazendo Terapia Tomando Remédio Amém Mas Parte Do seu Problema Emocional É o seu Medo De se Abrir Parte Do seu Problema Emocional É o seu Medo De ser Verdadeiro Com as Pessoas Oh Deus A sua Luz Produz Tanta Segurança Em nós Evan Roberts Falava Se existe Algo No seu Coração Que te Produz Dúvida Acerca De Deus Ou de Alguém Você precisa Se arrepender Disso Nós pedimos Senhor Jesus Produza Uma luz Genuína Em nós A ponto De nós Não sermos Nós Mesmos Pai Nós queremos Ser mais Parecidos Com o Senhor Nesta noite O nome De Senhor Jesus Eu Neles 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 Tua Ceux I Eu Ass Obrigado.